Um homem de aproximadamente 50 anos foi encontrado morto em um canavial. A vítima apresentava lesões no rosto e na parte de trás da cabeça. Segundo a polícia militar, funcionários que trabalham em uma usina próxima ao local do crime denunciaram que teria esse corpo lá no local. Após a denúncia, os militares estiveram no lugar e confirmaram o fato. A perícia foi acionada e confirmou que a vítima teria sido agredida com uma pedra. O homem teve lesões no rosto e também na parte de trás da cabeça. A pedra usada para o crime ainda estava lá no local e foi recolhida pela polícia. Ainda segundo a polícia militar, as investigações seguem para identificar a vítima, o suspeito do crime e qual que teria sido a motivação deste homicídio.